O nascimento de Cristo deu a você a chance de ter uma vida diferente, talvez você nem saiba. Uma história antiga, mas bem presente. Contrariando a muitos, Cristo nasceu num lugar simples, na cidade de Belém. O primeiro contato com o mundo foi por meio do amor dos pais, José e Maria, numa condição humilde. Jesus cresceu. Sempre em contato com as pessoas, a missão de Cristo teve início com o batismo, no qual recebeu a confirmação de que era realmente o Filho de Deus. Depois do batismo, Jesus foi levado ao deserto, passou fome e sede, e foi tentado pelo diabo que ofereceu alimento, poder, riquezas e reconquistar a terra sem passar pelo sacrifício. Cristo precisava apenas se curvar a Satanás, mas ele não caiu na tentação. Satanás nunca teve chance alguma. Fugiu do deserto derrotado. Jesus conheceu todas as aflições humanas, fez muitas curas e atendeu a muitas pessoas. Satanás decidiu matar seu oponente. Incitou o povo de Deus a crucificar seu filho, aquele que havia feito apenas o bem entre eles. Jesus foi preso, torturado e pendurado numa cruz como o pior dos pecadores. Cristo morreu, levando todos os pecados do mundo. Satanás sorriu, pois achava que sem Jesus, o caminho de volta ao céu era mais fácil. Mas ele não conhecia o plano todo. A morte era apenas uma parte dele. O inimigo de Deus seria derrotado. E Jesus provaria que é impossível viver ou ser livre sem o amor do Pai. Na cruz, o pecado foi derrotado. E no túmulo, a morte foi vencida.